Aff, pensei que fosse morrer. Não, realmente, swan swan. Eu nem imaginaria que seria salva por piratas que eu nem conhecia. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Que pessoa estranha. Gente, eu pensei que eu fosse morrer. Não, realmente, swan swan. Eu nem imaginaria que seria salva por piratas que eu nem conhecia. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, tchutchurka. Que pessoa estranha. Meu mundo drag. Agora, sorriam mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Isso é o come away. Meu mundo drag. Agora, sorriam mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Isso é o come away.